Loud Music Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Vem sozinho Você Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha casa Vamos, vamos Sobe, dá, espara, depois joga na minha casa Vamos, vamos Eu gastei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vai brincar E se eu descer, você vai eu cantar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se eu pegar não dura Anitta não se apega Vou te deixar maluca, eu tô na minha estela E se eu não perco, não paga, desse lugar já era Quem não tá brincadeira Vai perder a noite inteira Roupa, se não rodada Vem, 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 eu tô preparada Quem não tá brincadeira Vai perder a noite inteira Roupa, se não rodada Sobe, dá, espara, depois joga na minha casa Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem Greta, pra eu te deixar mais Booty round, no, no I'm a dog, caught up round, dog round, oh, oh I just wanna see you go Loud music, 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 music